Ser Sertão Ser Sertão é ser lar da natureza Onde flores e animais se agasalham É ser campo a estender verde e toalha Quando a lua para os filhos serve a mesa É preciso se fazer parte do chão Pra se sentir Sertão, Sertão Ser Sertão é emprestar seu corpo a creste Para ser retalhado por galinhos Por boletas na barranca do riozinho Quando o céu de azul todo se veste É orquestra de insetos e cascatas É o vento que embalança a cabeleira É o ninho moradia derradeira Da estrela que se perde sobre a mapa É preciso se fazer parte do chão Pra se sentir Sertão, Sertão Ser Sertão é se forre em relação O trondoso tronco velho da paineira É a bolinha a chamar a companheira E o campeão a cantar de quando em quando É a onça com seus olhos de candeira No mistério silencioso do descanso É o gostoso sussurrar do vento manso Sobre o berço onde dorme a lua cheia É preciso se fazer parte do chão Pra se sentir Sertão, Sertão